Tá massa, tá massa Bolo na voz A gestão é minha Cheira a música A tropa do 5-7 tá na pista pra missão Só tem moleque sagaz, tudo de fuzil na mão 20 do ano tá chegando, meus correm tá andando O BTC de malato já bati a meta do ano Sai do carro, não se mexe, que o bonde é profissional Sai do carro, não se mexe, que o bonde é profissional Foz que para, a Brasil, a BBI, a Metral O bonde é considerado, a favela ou do asfalto A topa do 5-7, o dedo voando O nosso bonde é preparado, nessa tal de vida louco O bolo que vai na pista e rouba a morra do A tropa do 5-7, a tropa do 5-7 Nosso bonde é especialista, nossa neta é uma Mercedes O camarão é capitão, a tropa do 5-7 A tropa do 5-7, o dedo voando Escama Bolo na base A tropa do 5-7 tá na pista pra missão Só tem moleque sagaz, tudo de fuzil na mão Vindo ano tá chegando, meus correm tá andando O BTC de malato já bati a meta do ano Sai do carro, não se mexe, que o bonde é profissional Sai do carro, não se mexe, que o bonde é profissional Foz que para, a Brasil, a BBI, a Metral O bonde é considerado, a favela ou do asfalto A tropa do 5-7, o dedo voando O nosso bonde é preparado, essa tal de vida é louco O bolo que vai na pista e rouba a morra do A tropa do 5-7, a tropa do 5-7 Nosso bonde é especialista, nossa neta é uma Mercedes O camaré é rapidinho, é a tropa do 5-7 A tropa do 5-7 O dedo pro alto Escama Bolo na base